29 de maio, um relacionamento tranquilo. Naquele dia, pedireis em meu nome, porque o próprio Pai vos ama. João 16, versos 26 e 27. Naquele dia, pedireis em meu nome, isso é, em minha natureza. Não, usarás o meu nome como alguma palavra mágica, mas teremos tanta intimidade que serás um comigo. Naquele dia, não é um dia da vida eterna, deve ser hoje, aqui e agora, porque o próprio Pai vos ama. O amor do Pai é a evidência de que a nossa união com Jesus é completa e absoluta. O Senhor não quer dizer que a nossa vida ficará isenta de certas dificuldades e incertezas externas, mas que assim como Ele conheceu o coração e a mente do Pai, também podemos ser elevados por Ele aos lugares celestiais, pelo batismo do Espírito Santo. Assim, Ele pode nos revelar os ensinamentos de Deus. Se pedir, diz alguma coisa ao Pai, em meu nome, João 16, verso 23. Aquele dia é um dia de paz e de relacionamento tranquilo entre Deus e Seu Santo. Assim como Jesus se manteve imaculado e puro na presença do Seu Pai, também nós, pela eficácia e o poder do batismo do Espírito Santo, podemos ser elevados a esse mesmo relacionamento, para que sejam um como nós o somos. João 17, verso 22. Jesus diz que por causa do Seu nome, Deus reconhecerá e atenderá as nossas orações. Que grande desafio e que convite tremendo, orar em Seu nome. Pelo poder da ressurreição e da ascensão de Jesus e por meio do Espírito Santo que Ele enviou, podemos ser elevados a tal relacionamento com o Pai. Uma vez, nessa maravilhosa posição, ali colocados por Jesus Cristo, podemos orar a Deus em nome de Jesus, em Sua natureza. Esse é um dom que nos foi concedido pelo Espírito Santo. E Jesus disse, Se pedir-lhes alguma coisa ao Pai, Ele vou-la concederá em Seu nome. O caráter soberano de Jesus Cristo é testado e colocado à prova por Suas próprias declarações.